. . . . . . Muito bom. Como é que você já sabe, eu tenho a nossa companhia, aliás, no dia 30, que é um dos assuntos, 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 que é um dos assuntos. A licitação e o estacionamento rodativo, que é um dos assuntos, que é um dos assuntos, que é um dos assuntos. A licitação e o estacionamento rodativo, que é um dos assuntos, 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 que é um dos assuntos. A licitação e o estacionamento rodativo, que é um dos assuntos, 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 que é um dos assuntos. Foi a única rádio que aconteceu no dia, que foi uma parada de abertura. Uma análise do meu dia que ele teve em ter um rádio diálogo. E ela teve um rádio muito maior. Os meus rádios tinham sido parte da abertura. Os meus rádios são mais prátidos. os primos e quilos radões, com o mesmo nível da vista. No sentido da lei, que os adorados eram os modos nomes, o seu próprio direito, num tal local, os primeiros, os primeiros, a cidade vem do seu mesmo estado, o seu direito é uma saudade quando mais fazemos, o seu lado positivo é o ponto questionado pelos modadores. Fältem, coloreação enościores também. Quando eles estavam na Алmelândia Tietchan, em muita oportunidade do projeto no General Lighthouse, todo mundo de organização de choque, que durmi com человека com em f gibalade, em sal, em per trilhariahusada... noida hoje, naSonora Stick, ambiente es orientadores, spans, extremistas e companhias e os ministérios と思います, mesmominute, que tem defeito ancor de falar por ele às mias. A rola camisadeira várias vezes já tem que fazer, Muito obrigado. Bom, não é o que já é? Muito obrigado. Vamos nos chamar, nos nos chamar. Quatro, agora nós estamos mudando, nós os правos que eles nos queriam. Dois homenagem. Nós estamos fazendo uma pedidação de um estudo que nós formamos a existência, que nós vamos fazer com os instrumentos e a gente conversa com a população 植as como os instrumentos que não se chiaram. Não é? As reuniões da creme não é respeito de paz para as pessoas, de acordo com os coradores, que a Bíblia fala em apoio do prefeito ano, quando o juiz do CRI se visita com um trabalho de serviço em particular, há três semanas, tem outras casas para um milhão de reais no mês, para ter uma turma de cinco motos limitórios caros, e nós estamos em kadar uma turma de três semanas, que o juiz do CRI vai me fazer uma turma da minha mãe. Por favor, nós vamos cantar com o juiz do CRI, um milhão de 10 e 11, mas o pobo nos escuros de humidity não devem estar na turma de zuipula, enquanto nós vamos acessar o que está na turma de duas vezes, e que nós vamos atingir no CRI, para fazer uma turma de duas vezes. Não, não, não é o meu, não é o meu, não é o meu, não é o meu! Não, nem o meu, não, não. Entramos em contato das secretarias teus tiras, teus leitas a diversidade, e não concebimos a resposta sobre estas situações. E, com relação à questão da saúde, a superintendência das Nações da Saúde afirmou não ter recebido uma base de assinado, mas ela se desplazou a mostrar a situação para o documento ser já enviado. E a atenção dos moradores dos servidores dos fundos do mundo que ficar atrás do presídio. Onde as equipes fará em freio ao posto de saúde, que ficará no agosto de ano, na leste de 1.600. A partir dos pões, o primeiro da tarde, você poderá reclamar para o programa de trabalho, qual é a área do bairro. Então, como pareça, é uma equipes fará esperado, como você. Nós temos aqui uma força de suporte, que estamos no trânsito da Nápia, para as referências, e mais informacionais que nos recebem de todos os que nos entregam, e todos os que nos recebem de todos os motivos, e todos os que nos recebem de todos os que nos comunicam.